E a liderança do Goianão continua sendo vermelha, o Vila venceu o Jatayense e se mantém com a liderança isolada com 16 pontos Um jogo que não parecia ser tão fácil, se mostrou um jogo complicado, com um campo chuvoso, uma Jatayense que jogou até bem, boa parte do jogo E um goleiro que estava pegando até pensamento Vamos falar tudo que rolou nesse jogo agora e já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar as análises e todos os vídeos aqui do canal Marca o sininho para receber notificações sempre que sai um vídeo novo aqui no canal, tá? E considere se tornar membro do canal, a partir de 1,99 você pode fazer parte do grupo de membros, o Gader Futebol Clube Onde você conversa com outros comentaristas do Youtube e da internet, conversa com os outros membros do canal, recebe conteúdos exclusivos E antecipados para você, beleza? Então vamos passar aqui como é que foi essa partida, começando pelas escalações Vou colocar aqui as escalações de Vila Nova e Jatayense, tá? E aí é o seguinte galera, o Jatayense não vem fazendo um campeonato ruim, muito pelo contrário O Jatayense que veio da divisão de acesso, está fazendo um campeonato bastante competitivo E tem alguns jogadores que estão se destacando bem, como por exemplo aquele jogador Chan Que o pessoal ficou chamando de Jack Chan, né? Mas é um jogador de origem asiática E jogou muito bem na partida aí quando estava em campo, né? O Lelo também, o centroavante que volta para buscar o jogo no meio de campo Finaliza muito bem de fora da área, também fazendo uma boa partida E não posso deixar de destacar o goleirão, né? Mas eu vou falar dele daqui a pouco O Vila começa o jogo com uma chance claríssima, né? Que o, se não me engano, foi o Fernandão que furou a bola E aí veio o Igor Bolt que finalizou E o goleiro, se não me engano, o nome dele é Valcir Me corrija se eu estiver errado aqui embaixo, tá? Mas o nome é Valcir, o goleiro do Jatayense fez uma defesaça, tá? Uma defesaça com a mão direita, conseguiu evitar o gol do Vila logo no começo E aí depois disso o jogo foi se equilibrando A Jatayense mostrou que ia fazer um jogo mais duro, mais complicado Do que os últimos que o Vila vem fazendo E aí se impôs ali no meio de campo Com o Xan e o Lelo voltando para receber a bola E tentar fazer as jogadas ali no meio de campo Tudo bem que a Jatayense estava arriscando muito de fora da área Sempre tentando chutes de longe Chutes da intermediária ou da entrada da área Sendo que um deles inclusive foi na trave, né? Um chute do Lelo que bateu na trave Mas mesmo assim, a Jatayense equilibrou bem o jogo O Vila Nova ainda chegou algumas vezes ali pelo lado esquerdo principalmente E buscou esse apoio ali do Estevão Que não estava muito bem na partida Mas em compensação o Alisson aparecia bastante O Fernandão também tentava buscar o jogo sempre Então o Vila conseguia ter um equilíbrio ali O jogo estava bem equilibrado mesmo As duas equipes estavam bem parelhas no primeiro tempo Resultado que o 0x0 terminou E foi um 0x0 que poderia ter sido 1x1, né? O Vila teve uma chance claríssima A Jatayense teve uma chance também claríssima de cabeça, né? Que o jogador acabou perdendo Mas na sequência também teve aquele chute na trave Então poderia ter um primeiro tempo com gols Mas acabou não acontecendo Viemos para o segundo tempo E aí você vê a diferença De uma equipe que tem um elenco mais vasto Um elenco com mais peças Contra uma equipe de interior Que tem até um elenco competitivo Mas limitado em número de peças, né? Começaram a vir as substituições E aí o Vila começou a se impor bastante no jogo, né? O Jatayense até teve um começo interessante ali Tentando pressionar Mas o Vila logo equilibrou E com as substituições Aí a Jatayense perdeu de fato Aquela entrosamento Que estava tendo no primeiro tempo E perdeu também aquela força De chegar ao campo ofensivo Com isso o Vila acabou tomando conta Do campo defensivo da Jatayense Ficou presente ali buscando um ataque E nisso teve duas chances claríssimas de gol Uma cabeçada que o Fernandão cabeçou em cima do goleiro Que fez uma bela defesa E aí depois um chute Que foi tocado, se não me engano, pelo próprio Fernandão Após o chute vir cruzado O Fernandão dá um toque na bola Que ia tirando o goleiro Mas ele se recupera com o pé A bola sobe e ele faz a defesa Uma defesaça, assim, incrível Realmente O goleiro Valsir fez um jogaço Nessa partida Contra o Vila Nova Mas, como eu falei As substituições pesaram bastante Para as duas equipes Principalmente para o Jatayense Porque o Vila ficou muito mais agressivo Muito mais veloz Houveram as entradas Do Matheus Pivô Que entrou no lugar do Rian Que tinha entrado como lateral direito Ele entrou e entrou muito bem Fazendo todas as jogadas por ali Praticamente Entraram também o João Vitor no lugar do Fernando O Luciano Naninho no lugar do Estevão Inclusive foi dele o passe Onde o Sandrinho Que entrou no lugar do Igor Bolt Acabou sofrendo o pênalti E também tivemos a entrada do Apodi No lugar do Fernandão E aí a gente tem que falar do pênalti Vai ter gente falando que não foi Vai ter gente criticando Principalmente os torcedores rivais do Vila Mas de fato foi pênalti O jogador Jatayense chega Meio que atropelando ali O Sandrinho Que já havia passado a bola Já estava com a bola à frente Ele faz o tranco no corpo do Sandrinho E comete o pênalti Pênalti claro Não há o que se discutir Cobrança do Alisson Que o Valsir defendeu Uma defesaça inclusive Mas aí no rebote O Alisson vai lá de cabeça E faz o gol do Vila Dando então os números finais da partida O Vila ainda teve algumas outras oportunidades Mas o Valsir chegou bem Fez boas defesas Ou então o Vila não conseguiu finalizar bem para gol Mas no geral O 1x0 está de bom tamanho Não pelo que o Vila criou Porque o Vila criou para fazer mais gols O Vila poderia ter feito 2 Ter feito 3 Não por isso Mas pelo excelente trabalho do Valsir Na partida de hoje O goleiraço da Jatayense Que fez incríveis defesas E garantiram esse placar Jatayense poderia ter perdido bem mais De 2, 3 gols facilmente Mas o goleiro garantiu esse 1x0 Talvez a Jatayense Pelo que entregou no primeiro tempo Merecesse sorte melhor Mas venceu aquele que conseguiu Buscar mais o gol no segundo tempo E o Vila venceu com méritos a partida Jatayense que vai pegar o Goiás Na próxima rodada Inclusive os jogos estarão aqui Para você conferir os próximos jogos Das duas equipes E a classificação aqui do lado Onde a Jatayense fica um pouco mais para trás Por conta da derrota O Atlético ainda joga nessa rodada Pode subir mais na tabela E acabar se afastando E outras partidas ocorrerão também A gente já tem outros resultados Que serão passados Nos próximos vídeos aqui do canal E tem o Vila liderando a competição Com seus 16 pontos Um pontinho a mais do que o Goiás Que também venceu o jogo No mesmo horário por 3x0 Venceu o Morrinhos por 3x0 Vila se mantém na liderança Pegou uma equipe mais organizada No primeiro tempo Fez um bom jogo Poderia ter vencido demais Poderia ter feito mais gols Porém a Jatayense Tinha um grande goleiro Em noite inspirada Que evitou um placar mais elástico Mas o Vila mereceu sim A vitória Uma vitória importante Que mantém o Tigrão Na liderança do Goianão Essa é a minha análise Você concorda comigo? O que você achou do jogo? Concorda? Discorda da análise? Deixa sua opinião aqui embaixo Coloca aqui nos comentários A sua opinião, beleza? Se inscreve no canal Deixa seu like Que ajuda demais Na divulgação do vídeo Marca o sininho Para receber notificações E considere se tornar membro Do canal A partir de 1h99 Você faz parte Do Gadder Futebol Clube Onde você pode conversar Com vários comentaristas Do YouTube Além dos membros do canal Receber conteúdos exclusivos E antecipados Lá no grupo Beleza? Vou ficando por aqui A gente se vê nos próximos vídeos E um abraço de torcedor Para todos vocês Obrigado Obrigado.